Mas o Bahia manteve a liderança disparada do Grupo C com o golaço de Bobô. Veja, ele pega a bola no meio de campo, parte para o golaço da vitória baiana. Final, Bahia 2, Operário em perigo 1, de novo golaço de Bobô. O operário de Várzea grande, mas o operário empatou e foi Bobô de novo quem fez o gol da vitória. Um golaço que merece até uma placa na ponte nova. Veja só como ele pegou a bola exatamente no meio de campo e foi levando até tocar para dentro do gol. Bobô do Bahia fez o gol mais bonito da rodada de ontem. Bobô é o nome dele. Bobô do Bahia fez o gol mais bonito da rodada de ontem.